Várias culturas presentes aqui dentro. Nós estamos falando do funk, do teatro, do circo, das aulas do cursinho pré-vestibular. Nós estamos falando da formação para o primeiro trabalho, enfim. Independente de tudo isso que acontece, a função do CRJ agregada à cultura é a valorização das relações culturais das diferentes culturas. Então, o 2Black nasceu com o sonho de empreender e trazer a cerveja, apresentar a cerveja artesanal. Eu acho que é um mercado que ainda é muito elitista, né? E como eu trabalhava em uma cervejaria, eu sou mesmo cervejeiro também. Então, a escolha do local foi essa. Trazer para cá uma cerveja de qualidade para todo mundo ter acesso, né? E unir com a arte e cultura. Com certeza, eu passei a conhecer Belo Horizonte muito melhor, sem não precisar sair de lugar nenhum. Porque aqui você conversa com gente da cidade inteira e troca experiência com gente da cidade inteira. Então, isso é mais gratificante. Você conhece muito mais a sua cidade, muito mais todas as regiões da sua cidade, sem nem precisar ter ido lá, através de troca de experiência. O que eu vejo que encheu os olhos é as pessoas, né? O público em geral, vamos colocar como público, mas as pessoas em geral, né? Todas as pessoas da cidade de Belo Horizonte voltarem a olhar para cá com outros olhos, né? Porque a gente já está acostumado, né? Eu sempre bato nessa tecla no museu, tipo assim, gente, a gente está no baixo centro. A gente não é um museu lá de cima, a gente não tem... As pessoas vêm com outros olhos porque a gente está no baixo centro, né? Então, é legal essa transformação da zona. Olha, eu fico muito grato. Eu e minha esposa, nós ficamos muito grato. Porque quando nós viemos, a nossa proposta inicial era apresentar a cerveja. E depois, já vem unindo... Porque aqui é um polo muito grande de cultura, né? Muita arte. Então, já vem unindo. E cada um faz a sua parte e flui nacionalmente. Então, a gente está trazendo para a cidade, movimentando isso, né? A gente atua nas periferias também. Então, fazer no centro é para que isso, que a galera tenha acesso a essa cultura. Eu acho que, a partir do movimento de ocupar o espaço público, Mais pessoas, mais movimentos, mais organizações começaram a entender que era possível. E mais iniciativas se tornaram reais nesses espaços, né? É nós, enquanto fazedores de cultura, enquanto sambadores, sambadeiras que somos, ter acesso a espaço, políticas voltadas. A gente não quer sobreviver da cultura. A gente quer viver da cultura porque é um direito nosso. O centro da cidade é um lugar central. Todos os ônibus chegavam ali. Então, a gente queria atingir e fazer essa unificação dessas periferias, né? Porque ela é muito farta, ela é muito grande. Então, assim, qual o melhor lugar? No centro. Vamos para o centro. Vamos ocupar ali debaixo do viaduto, porque é de fácil acesso para todo mundo chegar e ir embora para a quebrada depois, né? E também, eu acho que passa no lugar de acolhida também, né? Acolhida com o que é a rua, com o que é a transição, né? Das pessoas. Que é isso. Tem pessoas que estão aqui no fazer cultural e na resistência cultural, mas também tem o quanto que a gente joga, né? Com os moradores de rua, com a galera que está aí morando por aqui, transitando por aqui, os trabalhadores, quem está no ponto de ônibus, quem é do bar. A gente está aqui desde 2010, né? Nesse espaço. Então, a gente vai vendo o que é cíclico nesse espaço. Pessoas que vêm só para visitar, não voltam mais, manifestações artísticas que são fugidias. Eu acho que a partir do momento que o poder público, ele estabelece um território, e estabelece investimentos para esse território, eu acho que se desenvolve a ideia cultural de todo esse espaço. O papel da cultura nessa história, ela intensifica essa resistência ao medo, assim. Pô, esse cara está dançando na rua e está tudo bem, a rua é para todo mundo, a gente está aqui protegido, acolhido pela arte, pela cultura, né? Tipo, a mão geral. Então, é um enfrentamento a um estereótipo mesmo, é o baixo centro de BH. Tipo, a mão geral. 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 O que é isso?